Ele morreu com 65 anos. Bem, eu não sei se o James vai viver tanto tempo. O James não vai sobreviver muito mais tempo com esse peso. As coisas têm de mudar e elas têm de mudar agora. Não dá pra negar que Quilos Mortais é um grande sucesso no mundo todo, né? Ainda mais quando o assunto é contar histórias de pessoas que passam a vida lutando contra a obesidade. E olha que durante todas as temporadas já vimos de tudo. Desde pacientes desistindo do programa, como também aqueles que não mediram esforços para poder mudar de vida. E foi pensando em relembrar um pouco dessas histórias que no vídeo de hoje vamos ver a segunda parte da nossa série. Então fica comigo até o final e veja que fim levaram os pacientes da segunda temporada de Quilos Mortais. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês. Então me diz aí de que cidade você está me assistindo e qual era o paciente da segunda temporada que você mais torcia. E outra coisa muito importante. Se você ainda não viu a primeira parte dessa série, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição pra você, tá bom? Então é isso. Sem mais enrolação, se bora pro vídeo. Aqui está a prova de que determinação muda a vida de qualquer pessoa. Acredite ou não, mas ela teve uma das jornadas de perda de peso mais drásticas do programa. E está entre os participantes de maior sucesso de Quilos Mortais. Estamos falando de Paula Jones. Ela apareceu no show em 2014 e pesava 242 quilos. Na época ela tinha 33 anos e se sentia como um monstro devido a seu enorme peso. Em seu episódio, Paula revelou que a morte do seu marido por causa da obesidade a motivou a perder peso. Tudo porque ela não queria ter o mesmo fim e ter que deixar os filhos sem os pais. E como você pode imaginar, ela se mudou da sua cidade para Houston para se consultar com o Dr. Now. Porém, ela ganhou ainda mais peso após a sua mudança e até desenvolveu uma hérnia. E parecia que tudo estava levando Paula a desistir do seu objetivo. Mas ela foi forte e continuou a seguir uma dieta líquida e perdendo 33 quilos. Ela então recebeu o sinal verde de Dr. Now para sua cirurgia. E no início de 2015, o seu peso caiu para 122 quilos. O que significa que ela poderia sonhar em ter a sua remoção de pele. No ano seguinte, em 2016, Paula revelou que estava 180 quilos mais leve do que quando começou o programa. E isso significa que ela perdeu 73,8% do seu peso máximo. E como você pode ver, ela permanece comprometida com a sua nova vida. E também participa de palestras para pacientes de cirurgia bariátrica. Em resumo, Paula Jones decidiu fazer as mudanças necessárias em sua vida. E ela não desanimou. Hoje em dia, ela se dedica a um estilo de vida muito mais saudável. E pode contar com o apoio da sua família e amigos para ajudá-la em sua jornada. Inclusive, dê uma olhada nesse antes e depois de Paula Jones. Que mostra não só o quanto o peso ela perdeu. Mas como ela está extremamente feliz com a sua nova vida. Cristina Phillips Cristina Phillips, da segunda temporada, também foi uma das histórias mais inspiradoras que apareceram no programa Quilos Mortais. Bem, ela agora está totalmente irreconhecível e muito diferente mesmo da primeira vez que a vimos com o Doutor Now. No começo do seu episódio, Cristina tinha um peso de 321 quilos. E todo esse peso com apenas 22 anos de idade. E para piorar ainda mais a situação, Cristina vivia por dois anos em cima de uma cama. E mal saia de casa. Principalmente depois que ela se tornou total dependente da sua mãe e do seu marido, Zeke. Além disso, Zeke nunca se queixou do seu peso. E mostrava que o seu sentimento por Cristina, na verdade, era pelo seu grande tamanho. Bem, apesar de saber o quão difícil seria a sua jornada, Cristina estava determinada a mudar e que se ela não fizesse nada, a sua vida poderia estar em risco. Ela foi visitar o Doutor Now em Houston. E com o apoio do seu marido e da sua família, ela começou a sua jornada para perder peso. Em sua consulta com o Doutor Now, ele disse que ela precisaria seguir o seu plano de dieta e perder o peso por conta própria. Felizmente, Cristina conseguiu fazer isso e em poucos meses ela estava pronta para fazer a sua cirurgia. Já em seu primeiro ano no programa, ela conseguiu perder incríveis 121 quilos. No entanto, a sua história de sucesso foi um pouco triste, pois o seu marido Zeke não conseguiu lidar com a sua nova Cristina. E isso resultou na separação deles. Em 2015, Cristina revelou que ela também conseguiu ter a sua cirurgia de remoção de pele e estava pesando impressionantes 78 quilos. Mostrando que a sua perda de peso total foi de 243 quilos. Que incrível, né? Bem, mesmo ela se alimentando de forma saudável e fazendo exercícios, ela sempre teve aquele medo de voltar a ganhar peso. O que, infelizmente, a levou a desenvolver a anorexia. E ela culpa a obesidade mórbida como a causadora desse novo distúrbio. E ela explica que tem até dificuldade em ver como ela foi um dia. E o Doutor Now até encorajou Cristina a se consultar com uma terapeuta para tratar dos seus problemas. Afinal, ninguém quer vê-la trocar um problema relacionado à sua alimentação por outro, né? Ah, e tem mais. Cristina tinha revelado em agosto de 2020 que estava grávida e que a data do seu parto seria dia 13 de fevereiro de 2021. Porém, ela disse que seu bebê veio ao mundo um pouco mais cedo e que é um menino. Além disso, ela também revelou o nome do seu filho, que se chama Ethan. James Jones Pra mim é difícil falar do assunto. Ele dizia, me dá um tiro, me dá um tiro, mãe. Ele diz que não serve pra nada. Se você acompanhou a segunda temporada de Quilos Mortais, provavelmente deve se lembrar de James Jones. Ele tinha 37 anos na época e morava na cidade de Frankston, no Texas. James apareceu pela primeira vez no episódio 7 e pesava 330 quilos. Apesar de ter sido uma criança magrinha e sem problemas com seu corpo, James foi crescendo e começou a ganhar muito peso. E a sua paixão pela comida fez com que ele chegasse a 127 quilos. Quando James tinha 16 anos, uma fatalidade aconteceu em sua família. E o seu pai e a sua irmã morreram devido a problemas relacionados com a obesidade. Mas nem isso foi capaz de fazer com que James parasse de comer ainda mais. Ele até tentou lutar contra o seu vício, mas infelizmente o seu consolo sempre era a comida. E praticamente tornava quase impossível qualquer luta para manter o seu peso sob controle. Bem, e por causa do seu peso inicial no programa, James Jones não foi aprovado para a cirurgia. Fazendo com que ele tivesse que se esforçar para perder peso e receber a tão sonhada aprovação. Mas, felizmente, ele conseguiu mudar as coisas e recebeu a cirurgia que ele tanto precisava. No final do seu episódio, James já pesava 170 quilos e ainda conseguiu ficar abaixo dos 160. Devido ao seu histórico familiar de obesidade, o Dr. Now deixou um alerta de que se ele não tomasse cuidado, o seu peso poderia voltar a aumentar. Hoje, James mantém todos os hábitos saudáveis que aprendeu com o Dr. Now e, como resultado, ele vive a melhor fase da sua vida. De acordo com seu perfil no Facebook, ele também voltou para sua cidade natal e está trabalhando como CEO de uma empresa. Embora o seu perfil diga que ele está solteiro no momento, não podemos dar essa certeza, até que James realmente poste sobre isso. E, assim, mais uma coisa, não é oficial, mas parece que James pode ter feito outra cirurgia de remoção de pele e, com certeza, deve ter perdido ainda mais peso. Tara Taylor Apenas imagine ser uma mãe que tem vergonha de ser vista com os filhos por causa do seu tamanho. É triste, né? Pois bem, era exatamente isso que acontecia na vida de Tara Taylor, quando ela apareceu na segunda temporada do programa. Ela tinha 35 anos e morava em Lafayette, Lusiânia. Em seu episódio, Tara revelou que sempre lutou contra o peso, tanto que naquela altura ela já não tinha confiança e muito menos uma vida social. Com 275 quilos, o seu episódio mostrou que ela lutava para andar, respirar e sem falar das dores nas articulações que ela sentia devido ao seu enorme corpo. Mas a gota d'água para a vida de Tara foi quando seu peso começou a prejudicar sua disposição para cuidar dos seus filhos. Deixando tudo para trás, Tara se mudou para Houston com a sua família para buscar a ajuda do Dr. Now. No começo, ela teve um pouco de dificuldade para se ajustar ao seu novo estilo de vida. Mas depois de algum tempo, a sua atitude em relação à dieta e aos exercícios mudou completamente. E a melhor parte é que ela trabalhou duro, perdeu peso, fez a cirurgia de redução de estômago e foi capaz de perder incríveis 126 quilos no final do seu episódio. E a pergunta que não quer calar, como está Tara Taylor agora? Bem, ela voltou para sua cidade natal, Lafayette, e começou a sair com um homem que já conhecia há mais de 14 anos. Ela disse que estava dando uma chance a ele porque, entre aspas, ele era um bom homem. Bom, os dois namoraram por um tempo e ficaram noivos alguns anos atrás. Mas como nenhum dos dois estavam com pressa de se casar, eles permaneceram apenas com seu noivado. Mas no início deste ano, Tara postou uma atualização sobre o seu relacionamento que surpreendeu e chocou a todos. Ela descobriu que ele estava usando um aplicativo de namoro para se encontrar com outras mulheres. Ela não disse quando e como descobriu, mas estava claro que o relacionamento dos dois havia acabado. Agora, Tara mantém a sua vida totalmente privada e a última vez que soubemos sobre a sua jornada para a perda de peso, ela estava continuando no caminho de condicionamento físico e estava focada em uma alimentação saudável e moderada. A sua motivação para ser saudável sempre foram seus filhos, muito mais do que sua vida social ou romântica. Então não podemos garantir que a sua separação tenha causado algum ganho de peso. E isso porque ela basicamente posta as fotos de pescoço para cima e não temos como saber com certeza. Mas e você, gostou do vídeo de hoje? E conhece mais alguma história que você realmente achou incrível em Quilos Mortais? Se você ficou até aqui, deixe um eu fiquei nos comentários. E aproveita e já deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo para a galera. E só para lembrar, eu vou deixar aqui do lado a parte 1 dessa série para você, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.